Sereno Sereno Me faz relevar os tempos já passados E a minha alma de paixão ainda suspira Eu também já fui feliz, já tive amor Hoje eu vivo neste mundo amado Quando a morte arrebatará minutos de vida Encontrará meu coração de esperança Quando a morte arrebatará minutos de vida Encontrará meu coração de esperança A morte arrebatará minutos de vida A morte arrebatará minutos de vida A morte arrebatará minutos de vida Eu também cheguei depois